Veja 10 sinais de que seu pet ama você. Há quem diga que a relação dos cães conosco seja de puro interesse. Pode até ter sido há muitos anos atrás, mas hoje já ficou mais do que comprovado que nossos cães realmente amam a gente e são nossos fiéis companheiros. Como todo pai ou mãe de pet sabe, os cães são capazes de grandes demonstrações de afeto e parecem saber muito bem como nos alegrar. Ou seja, mesmo quando já estão bem alimentados e não esperam ganhar nenhum petisco, o amor de cachorro existe e é muito lindo. Para acabar com as dúvidas de como os cães demonstram carinho, aqui vão 10 sinais de que seu filho de quatro patas é apaixonado por você. E antes de começarmos a nossa lista, já te peço aquele joinha no vídeo e sua inscrição se ainda não for inscrito no canal. Bora pro vídeo. 1. Ele olha no fundo dos seus olhos. É muito raro que os lobos olhem nos olhos das pessoas. Já os cachorros domésticos parecem fazer isso com o tempo todo, por livre e espontânea vontade. De acordo com um estudo publicado no Japão em 2015, isso ocorre porque durante a troca de olhar com o tutor, o organismo do pet libera oxitocina, também conhecida como hormônio do amor. A substância serve para fortalecer vínculos afetivos e provoca a sensação de bem-estar. Por isso, se seu cachorro olha fundo nos seus olhos, saiba que isso é um baita sinal de amor. 2. Ele parece gostar do seu cheirinho. Seu amigo adora cheirar, roubar ou mesmo deitar em cima das suas roupas, aceite isso como um elogio e demonstração de carinho de cachorro. Um estudo descobriu que os cães associam o cheiro do seu tutor ao prazer. Durante a pesquisa, os cientistas utilizaram a ressonância magnética para observar o que acontecia no cérebro canino, ao entrar em contato com diversos aromas. Ao sentir o cheiro do seu tutor, a área do cérebro do cachorro ligada à recompensa acendia, o que não acontecia com outros cheiros. E aí, o seu cachorro costuma cheirar algo seu? Diz aí pra gente nos comentários. 3. Ele boceja junto com você? Então seu pet ama você. Você sabia que os cães têm mais chances de bocejar simultaneamente com seus tutores do que com pessoas estranhas? Sim, isso é real. Sabemos que o bocejo é contagioso com humanos, mas com cães isso também pode acontecer. A conclusão é que tal bocejo contagioso pode ser, na verdade, um sinal de afeto e de empatia. 4. É você quem ele procura quando está com medo ou assustado. Para nós, pode parecer normal que o cachorro procure conforto em nossos braços quando está com medo, mas saiba que se trata de um fenômeno bastante raro na natureza. Mesmo entre animais domésticos, gatos e cavalos assustados, por exemplo, tendem a fugir. Por isso, se seu pet correr atrás de você quando estiver com medo, faça o possível para confortá-lo. Além de fortalecer o vínculo entre vocês, fazer isso é uma forma de retribuir o amor e confiança que ele tem em você. 5. Ele sabe quando você está triste. Diversos estudos recentes têm se proposto a analisar se os cães são realmente capazes de ler nossos gestos e expressões. Ao que tudo indica, a resposta é sim, embora alguns cachorros sejam melhores nisso do que outros. Os cães conseguem saber quando estamos tristes ou felizes, ou seja, eles são perfeitamente capazes de entender as nossas emoções. E o que é mais interessante, eles tendem a ser empáticos no caso dos tutores, ficando mais quietinhos quando percebem que você está triste, ou mais eufóricos quando vêem que você está feliz. Alguns também tendem a confortar quando percebem que estamos tristes ou chorando, chegando mais perto de nós oferecendo um ombro amigo, ou até lamber no nosso rosto. Isso é muito carinho, né gente? 6. Ele fica tranquilo dormindo ao seu lado. Para nós, ou para os cachorros, o sono é um momento no qual ficamos bastante vulneráveis. Não à toa, os lobos sempre dormem junto ao seu bando em busca de proteção quando estão na natureza. Já no caso dos cães domésticos, que também são animais sociais, é comum que eles busquem a segurança e a tranquilidade necessária com seus tutores. Em outras palavras, se ele dorme ao seu lado, é porque confia e gosta muito de você. E aí, seu cachorro reia e dorme com você? Diz aí pra gente nos comentários. 7. Ele erga a sobrancelha quando vê você? Não, não se trata de uma expressão de surpresa ou de ironia. Segundo um estudo realizado no Japão, que analisou a expressão dos cachorros em diversas situações, os cães erguem a sobrancelha imediatamente quando vêem seus tutores como um sinal de reconhecimento e de alegria. O mesmo não ocorre quando ele olha para outras pessoas ou para outros animais, em tempo. Você sabia que as sobrancelhas são mais desenvolvidas em animais sociais, como seres humanos e cachorros? 8. Ele balança o rabo quando te vê? É verdade que os cachorros balançam o rabo em diferentes situações, incluindo por medo e desconforto. No entanto, se seu pet balança o rabo ao ver você, mas mantém uma linguagem corporal tranquila e relaxada, é sinal de que ele te ama e está muito feliz em ver você. Tal movimento é comum principalmente quando o cão reencontra o tutor ou está em um momento de diversão. Quanto mais rápido um cão balança o rabo, mais feliz o cachorro está. Já quando o cão abana a cauda levemente ou mais devagar, pode significar felicidade. Pode ser comum quando o cão encontra outro animal já conhecido ou ao ver pessoas presentes na sua rotina. 9. Ele segue você por toda parte? É impossível saber exatamente o que se passa na cabeça do cachorro quando ele decide seguir o tutor pela sala, pelo quarto, na cozinha ou até mesmo no banheiro. O que se sabe é que por serem animais sociais, cães sempre preferem ter companhia a ficarem sozinhos. Isso claro, desde que essa companhia seja alguém de quem eles gostam e em quem confiam. Além disso, alguns especialistas acreditam que seguir o tutor até o banheiro, por exemplo, seja uma forma de garantir a ele proteção. Ou seja, mais amor que isso, impossível né gente? Então, se o seu cão é uma verdadeira sombra atrás de você, fique feliz, pois é sinal que ele te ama muito. 10. Ele tem o costume de apoiar a cabeça e o corpo em você? Você tem mantas, almofadas, além de uma caminha exclusiva para o cachorro, mas ainda assim ele decide apoiar o corpo em você. Fique feliz! É sinal que seu pet ama estar ao seu lado e tem plena confiança em você. Ah, além é claro de sentir bem com seu cheirinho. Agora que você já sabe que seu pet ama você, não deixe nunca de retribuir esse amor. Além de fortalecer o vínculo especial entre vocês, o carinho ainda traz diversos benefícios para você e seu amigão. Ainda tem dúvidas de que seu cãozinho tem um sentimento puro e verdadeiro de carinho por você? Com certeza seu pet ama você e esses 10 sinais deixaram isso muito claro. E agora que você já sabe que seu pet ama você, não esquece de deixar aquele joinha e se inscrever no nosso canal para aprender mais e mais sobre o seu animalzinho de estimação. Forte abraço!